Um rapaz de 23 anos foi encontrado morto pelo tio às margens da BR-116 entre Caratinga e Santa Rita de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, Frederico Elias dos Santos foi vítima de um assassinato. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes dessa ocorrência de Santa Rita de Minas. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nicomédias. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo ao Balanço Geral. Frederico Elias dos Santos, como você muito bem disse, é a vítima. Ele tinha 23 anos de idade. O corpo dele foi encontrado nas margens da BR-116, em meio a um matagal, no trecho entre as cidades de Caratinga e Santa Rita de Minas. O corpo foi localizado na fim da tarde de ontem por um tio da vítima. Fred, como era muito conhecido na região, estava desaparecido desde sábado. No corpo dele foram constatados quatro ferimentos, que segundo os peritos, são de arma de fogo. O tenente da Polícia Militar, Marcelo Artuso, participou da ocorrência e vai dar mais detalhes agora pra gente sobre este caso. Vamos ouvi-lo. O perito chegou ao local e constatou, fez o trabalho dela, constatando o homicídio, tratando-se realmente de homicídio. Tem vestígio, indícios de ser homicídio, vestígio de projetos de arma de fogo, perfurações no corpo da vítima, cerca de quatro ou cinco perfurações. Foram escutados, ouvidos, disparos de arma de fogo durante a madrugada, por volta de 0h30 até uma hora da manhã. A gente está levantando aqui informações, mas segundo o consta, ele tinha passagem sim, tinha saído recentemente da cadeia. E há indícios também, indícios não, há informações que ele estaria envolvido com furtos no morro, com prática de furtos e estaria sendo ameaçado. A gente está tentando captar algumas imagens de câmeras, pra gente fazer o... Tá informação, né, pra PRF que vai chegar aqui pra acionar, pra assumir a ocorrência e também até pra Polícia Civil. A gente já tem uma base pra passar pra Polícia Judiciária. Tá aí, portanto, o tenente da Polícia Militar, Marcelo Artuso, que participou conosco aqui no Balanço Geral e por isso eu o agradeço. Me comentes, a respeito da autoria e também a motivação deste homicídio, ainda não há informações. A Polícia Civil está investigando o crime. Me comentes. Obrigado, Ivan, por sua informação.